O meu amigo trabalhava numa firma chamada buceta Não era carteira assinada, o bagulho era tudo uma treta Mandaram Yuli embora sem nenhum centavo não terem a moral Só tenho um conselho pra Yuli amigo, bota a buceta no pau Pau! Bota Yuli no pau Pau! Bota Yuli no pau Pau! Pau! Bota Yuli no pau Recupera sua moral Então! Bota Yuli no pau Pau! Bota Yuli no pau Pau! Pau! Bota Yuli no pau Recupera sua moral Bota Yuli no pau Pau! Bota Yuli no pau Michael! Bota Yuli no pau Até Ariel sobrou Sobrou! Bota Ariel no pau Sobrou! Bota Ariel no pau Rafinha nem fala, porque aquele é um otário É! A rima é doida, muito doida, não gostou, então se foda A rima é doida, muito doida, se não gostou, então se foda Bota Yuli no pau Pau! Bota Yuli Recupera sua moral, Yuli May-으 Library Opo 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 Bota Yuli no pau Pau! I Amadeu Produções